E aí gente, sejam muito bem-vindos a mais um vlog, tô vendo que vocês estão gostando, eu tô lendo todos os comentários e hoje mais um making of especial aí. Tô indo agora encontrar o Xiang, a gente vai no templo budista, vai fazer ali, aí depois desse vídeo tem um outro negócio em chroma key, vai ter muita coisa legal hoje, tá? Então pra vocês que gostam de acompanhar esse dia a dia, essa gravação, hoje não tá aquele dia muito lindo, né? Não tá, mas tipo assim, vambora? Vamos nessa aventura? Então bora! Primeira parada, buscamos um homem, com aquele humor de milhões, já veio me xingando aqui, falando, ah, atrasei aquilo, atrasei aquilo. Não, vou falar a verdade, é a primeira vez que eu entro no Uber, não xinguei ele por atrás, porque ele não atrasou, tá ligado? Essa barba aí tá boa, mano, tipo assim, você deixou assim, você só raspou aqui, raspou aqui. É, aí eu deixei só isso aqui pro vídeo. Então, estávamos aqui, eu fiz umas piadas, o Nauta falou, para de fazer piada, e aí ele pediu pra eu pegar a câmera e fazer graça. Não vou fazer graça. Então tudo bem, só mostro o Xiang ali como ele tá. Não, agora eu tô fazendo a minha graça. Ó, o Xiang aí começando a ficar pronto. Ah, o semblante mudou já. O semblante tá mais de velho? A forma que você tá se comportando já tá mostrando que você tem experiência. Ele sabe o que ele tá falando. Coca-Cola ou o que é isso? Coca-Cola. Suquear ou Chining Box? Aí é a minha família contra a outra. Aí é foda. Quem patrocinar primeiro, né? É, quem patrocinar primeiro. Eu sou o senhor desse time, assim, me pergunta que marca, eu falo em cola. Não quiser fechar, não quiser fechar comigo. Aí, Chining Box, sou tudo a ver com vocês, hein? Bom, muito bom. Vamos fazer uma publi pro Chining Box. O que você acha de Chining Box? Bom, muito bom. Muito bom. O que você acha disso que é? Ruim. Muito ruim. Será que a gente consegue fazer esse vídeo longo aqui também? Tem o mesmo número de curtidas e comentários? Mano. Bom. Muito bom. E se não fizer? Ruim. Muito ruim. Faz uma barra aí, segurando aqui, assim, ó. Mas será que é possível? Lógico que é. Eu confio. Não tem apoio, não tem nada. Só a coisa dos dedos com atritos. E tudo que você encosta, você fica com a mão branca. É mesmo. Pelo menos você tá com a mão branca. É verdade. Meu boletão preto. Droga. Olha isso, gente. O cara deixa o cara amarrado aqui. Tá mó cheiro de carniça, porque o corpo tá aqui faz tempo já. A gente tá esperando o resgate dele. É? Se ele não resistiu, a gente tá guardando o corpo. Os caras não pagou. Aí, ó. Você que sentiu falta de um ente querido. Você que tá me devendo a ser útil, hein? O pessoal acha que é pior, né? Tipo assim, ah, eles não vão atrás de mim, eles vão atrás da minha família. Pô. Tá me vendendo? Pra mim, pra ganhar barra. Melhor que ir atrás de mim, pô. Não faz isso com a minha família, não. Ficou boa mesmo essa parceira levantada, assim. É uma arqueadinha, ó. Quechang, sobre a polêmica aí da Isa com o ex-namorado dela, o que você acha? Que... Que Isa? Joga essa sabedoria aí, mano. Eu acho que... Eu acho que... É foda, né? Essa parada de traição e tal, o cara ganhando seguidor aí, é foda. Tá errado, você acha? Eu acho que é super errado, né? Eu acho que os ensinamentos de Buda não... Não condiz, né? Não condiz, né? Não condiz. Mas aparentemente o do futebol condiz. O futebol é muita tensão, né? Eu acho que a pessoa se perde na ilusão ali, né? Do momento ali da grana, da fama. Ainda mais ele que tá jogando no baita time, né? Acho que o cara convenceu na vida, mano. De verdade. Assim, a esposa vai... Nascer longe do filho. Vai pagar a pensão com o dinheiro do salário do... Do Mirassol. Do Mirassol. Não, mas se bem que, mano... Se ele usar direitinho esse hype agora, ele fica famoso a história, rapaz. Papo reto. Você nem vai jogar bola. Ganhou uns 200 pro seguidor já, né? Entendeu, cara? Eu não sei por que os caras seguem gente que trai, tá ligado? Hoje tem date, né? Tem que... Aquela parada, né? Aí, alguma novinha que quiser... Chaiomi? Chaiomi. Chaiomi. Tira na mão. Ah, não. Porque tava cheio de comentário aqui. Ô, pelo amor de Deus, me dá um chaiomi. Você vai ter que tomar cuidado lá no sukiyá pra você não sujar a barba com a comida. Nossa, é verdade. Só isso que eu tenho que tomar cuidado. Puta... E sukiyá é tipo cheio de... Não, você pode pedir o prato normal. Com carne e arroz. É, tem o caraguê. 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 O que que você falou? É caraguê, cara. Você não sabe pronunciar? Aí, até agora ela tá arrumadinha. Mas dá pra deixar ela mais bagunçadinha assim, sabe? Ai! É. Acho que eu quebrei a minha luz. Olha lá, meu amor de Deus. Tá filmando de boa, Dali? Tá filmando de banha? Tchau. Já tá no fio dental, pai. Já que tá tendo um pouco de dificuldade pra comer aqui, hein? É barba, né, pai? Mano... Tá muito grande. É garganta, pô. Coitado, mano. Conseguiu? É na orelha dos bigode. Será que dá certo? Acho que dá, mano. Tá vendo? Agora vai. Esse cara rachando o bico de uma... Ô, mestre! Tá sério? Tem um rap. Nossa, é abominado, galera. Parei um rap, se for paciente. Mestre, tu sabe que eu sigo... Muitas explicações. Parei um rap, se for paciente. Faz mais de 30 anos que eu busco conhecimento. 30 anos pra me parecer um minuto. Você tá preparado para o conhecimento absoluto. Lembro da primeira coisa que cê me ensinou. E aí, gente? Acabamos de terminar o vídeo aqui. Opa! E aí, o que cê achou da gravação? Muito louco. Muito bom. Tá da hora essa maquiagem, hein? Acho que o... O mestre Chin-Jung-Kai arrasou nessa gravação. Mandou um monte, mandou um monte. Errou pouco, errou pouco. Agora a gente vai gravar o do Zaninho. Tá no shape bom, hein, Zaninho? Tchau, tchau, tchau.